Pode pegar um pedaço de novo que é só pra você BR-101, pessoal Pedra Branca Sentido Muro In Vamos dar uma olhada como é que tá as obras aí pra frente, pessoal Porque aqui tava tendo obra Aqui tava tendo obra Começou em 2022 Deu uma parada, não sei porquê Retomou Tá vendo? Antigamente transitava ali naquela parte Aquela parte ali do lado direito, pessoal Que ali é o asfalto velho Estado Sergipe BR-101, Estado Sergipe Molequinho, pessoal Vai virar caminhoneiro pelo jeito, né? Tumultuando E... Tava tendo obra, pessoal De construir quatro lombadas do lado de cá Agora eles aliviaram ela Melhorou muito o trânsito Tava causando muito congestionamento Por causa dessas lombadas E aí Fizeram uma parte de recapeamento E tal Tava... Deu uma parte Parada ali Tem uma parte que tá parada Aí ó Aqui finalizou E era onde tava Encontraram ali Falta encontrar aquela parte Fim ali fazer Ponte do Rio lá Porque Vai duplicar esse pedaço aqui Até Maruim ali Tem muita obra abandonada Que é do... Herança de... 2016 Assim por diante 2014, 2013 Há muitos anos essa BR-101 Essa região... Passa... Por essa manobra de Mesh Mesh nunca termina nunca Desde a época do FHC, pessoal Eu tava ouvindo no rádio Aí o... O Lula tava aí Fez a propaganda dele aqui Apareceu aqui nessa região Pedra Branca Maruim ali Ele apareceu nessa região aqui Fez a propaganda Aqui é pra ser um retorno Mas por enquanto Tá devagar esse retorno aí Aí tem ali do lado direito, pessoal Olha lá Pode ver que fizeram um asfalto novo Que ali era o asfalto velho Fizeram aqui na época do... Do... Dois mil e vinte e dois Governo anterior Aí liberou Jogou nós pra cá E aí interlitou ali E agora mexeram ali, ó Fizeram o recapiamento Tá desde dois mil e vinte e dois Começaram a fazer obra aí Essa obra aí Aí tem mais de um mês Que eu não passo por aqui E aí eles finalizaram essa parte aí Eu não sei quando que... Qual foi o dia exato Que foi finalizada essa obra aí Agora vamos... Ver quando que eles liberam Pra circular ali de novo, pessoal Porque essa parte De Pedra Branca ali Da ponte do rio, pessoal É uma tristeza O horário de pico ali, pessoal É horrível Olha lá Estão lá na frente, lá Tá vendo? Tá parado lá na frente Lá estão fazendo a terra pra nage Então não dá pra saber Mais ou menos quando finaliza, pessoal Mas tá indo aí, ó Aí ó, tá parado aqui, ó Porque quando fizer a dupla aqui, pessoal Ali em Maruinha ali Precisa liberar ali também Precisa fazer ali também Porque se não afunila tudo E não vai pra lugar nenhum Afunila tudo Olha o concreto rachado, pessoal Como é que o concreto é horrível Quando ele racha Afunila tudo, pessoal E não vai pra lugar nenhum Aí a terra pra nage aqui Tem um pessoal ali na frente também Aí tá vendo aí o concreto rachado? E não é um concreto velho Esse daí é concreto novo Aí, ó Tá vendo, ó Ele racha e forma aqueles buracos Pessoal, cortar pneu é uma maravilha Aí, ó Aí, ó O pessoal tá trabalhando aqui Mas eles precisam encontrar aqui Aqui em Maruinha ali Eles precisam encontrar ali, pessoal Porque quando liberar aqui Vai chegar lá e virar aquele canudo Um funil Resumindo Volta a estacar zero Vamos dizer assim Entre aspas Porque o trânsito vai continuar O congestionamento do mesmo jeito Olha lá Estão mexendo ali do lado direito ali Muito calor, pessoal Muito calor Olhando assim, pessoal Até aqui vai chegar Aí tem uma ponte fantasma Lá do lado esquerdo Que essa é Desde a época do Do governo atual Há muitos anos Aquela ponte tá lá A panela de buraco Que virou aqui, pessoal Aí fizeram Esse desvio aqui, pessoal Que não tinha, ó O desvio era mais pra cima Mais pra cima ali Aí fizeram o desvio aqui Tem aquela ponte do lado esquerdo Mas é igual eu falei Tá vendo? Volta no funil Então eles tem que liberar Vincam a dupla pra cá E Resolver aqui Essa parte aqui também, pessoal Porque tá parado a obra aí pra frente Aí tem de monte Da época do PT Vamos ser o português claro Aí, ó Maruim Porque o que acontece, pessoal? Aqui No horário de pico Principalmente Cruza veículo Entra de lá pra cá Vice-versa Pedestre Tudo a BR-101 aqui E aí o pessoal Para aqui Pra ajudar eles Cruzar a BR No horário de pico Que é um O maior trânsito E aí vai parando E vai funilando Vai funilando Vai virando congestionamento Então beleza Eles vão duplicar lá Libera a parte da Ali da dupla Só que quando chega aqui Vira aquele canudo Aquele funil de novo Resumindo Não resolve nada Em partes Porque o congestionamento Você pega aí De quilômetros Quantas e quantas vezes A gente fala isso Porque já tem uns 4 a 5 anos Que a gente faz Esse caminho por aqui E aí pessoal Vai funilando 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 E vai ficando Desse jeito Que eu tô falando aí Pra vocês verem O que eu tô falando Tá vendo? Aí do lado esquerdo Ali pessoal Pode ver que tem Uma parte ali De concreto Que era a parte dupla Mas é obra abandonada A gente sabe Os motivos Que são vários Aí do lado esquerdo Tá vendo? Que era Que vinha E vinha vindo a dupla Da época do PT Isso aí é herança do PT É a oportunidade agora Do Governo atual Finalizar Tá vendo? Se fizer a dupla Duplicar tudo direto Vai ser maravilhoso Aí vira a terra aqui Aí pra frente Vira a pista Vira o O concreto de novo Que era da parte Tá vendo? Lá em cima Ela tá lá Mas tá abandonada Foi tudo Obra Da época do PT Ali ó Tá vendo? Tem ali a estradinha Ali do lado esquerdo Vamos ver Vamos ver até o outro ali Pessoal Vocês prestem atenção Aí do lado esquerdo Tá vendo aí do lado esquerdo O concreto Aí ó Era a pista dupla Que é minha vinda Então tem muitas partes Desse jeito Chega lá na frente Ela para de novo Aí depois volta Para e volta Tudo obra abandonada Que não é pouca Que era para estar tudo finalizado Que aí ia até Aracaju E Aracaju continua Até a estância Tudo pista dupla O estado de Sergipe Aqui né? Tá na BR-101 Estado de Sergipe Aí ó Tá vendo? Tudo obra abandonada Então Vamos torcer Para que Governo atual Finaliza Vai ser muito importante Para todos Muito importante Para todos Pessoal Hoje dia 10 do 4 2023 Dá mais ou menos Na faixa aí Dos dezen De Maruim Uns dezenove quilômetros Mais ou menos Dezoito Pessoal Até a pista dupla Que volta depois Tá vendo? Vai estar abandonada aqui Morreu aqui o concreto Tá vendo? Aí ó Daqui pra cá virou terra Uma ponte fantasma Do lado esquerdo Que não foi para lugar nenhum Tá vendo? Morreu aí Lá na frente Volta o concreto de novo Tem outra ponte fantasma E assim por diante E vai pessoal Aqui foi feito o recapiamento Ficou bom Que aqui era uma terrível De uma buraqueira Pessoal Um abraço aí Que Deus abençoe a todos aí Qualquer novidade Nós estamos por aí Acostamento aí Padrão FIFA Se precisar sair ali Na emergência Depende da velocidade Que se tiver Se sair Você toma Corrível Mas tá aí pessoal Fizeram o recapiamento Aqui Já ficou bom Porque esse aqui Tava feio Remendo Pessoal Remendo em cima De remendo Melhorou muito Aqui Tá vendo? Do lado esquerdo Aí volta O concreto De novo Ó E obra Abandonada Tá vendo? É que ele tá falando Não tá difícil Pra resolver Pessoal Pra finalizar É só Põe a mão na massa Trabalhar Não roubar Que tá fácil Não tá difícil Pra finalizar E ela vai acabar Ali na frente De novo Pessoal Deixa acabar Ali Finaliza o vídeo Pra não ficar muito bom Estamos fazendo Um outro Outro teste Drive Parece que tá ficando Top agora Os vídeos Pessoal Agradecer a todos Que são inscritos Que não são Se inscreve Pra ajudar o canal A crescer Agradecer as visualizações Você que confia Interage com nós Que comenta Somos muito gratos Pessoal Que Deus abençoe A todos vocês Pela confiança No nosso trabalho E Na oportunidade De estar presente Junto Aí Morre aqui Pessoal A outra ponte Lá do esquerdo É o fantasma Pra frente Aí já não tem mais nada Só sobrou A carcaça da ponte E aqui volta O asfalto velho Já tá pra vocês Ter uma base Aí da situação E aqui Era tudo desse jeito Aí fizeram Aquele recabeamento Que eu falei Melhorou muito Mas Ainda tem muito Pra fazer ainda Pessoal Não tá difícil Mas tem muito Pra fazer Galera Um abraço Que Deus abençoe A todos Seguindo 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 Obrigado.